Vou começar fazendo o exercício e a gente vai voltar para a nossa nota fiscal, certo? Lembra dessa nota fiscal que a gente já nos acompanhou algumas vezes, né? Eu botei para gravar? Botei, bom. Então, o nosso propósito agora, uma vez que a gente viu a parte de... Falou um pouco sobre o NoSQL, é tentar entender ou tentar analisar quais são os elementos que foram sendo modificados no conceito de banco de dados para atender a essas demandas que a gente vai chamar genericamente de NoSQL, tá? Então, para isso, eu quero partir dessa nota fiscal aqui, certo? E quero propor para vocês o seguinte exercício. Imaginem o seguinte. Imaginem que vocês têm essa nota fiscal, tá? E que vocês querem guardar ela num banco de dados. Então, isso a gente já fez uma vez. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. E nessa nota fiscal, eu quero que vocês considerem somente os seguintes campos. O número do invoice, tá? A data em que a nota fiscal foi feita, ou foi emitida, tá certo? O item com a sua descrição, certo? E o valor. Opa, fiz alguma bobagem aqui. Não valeu, não. Vamos botar a quantidade. É bem simplificada essa nota, tá? Só que ela pode ter vários itens, né? Com várias quantidades. Ok? Então, você vai fazer a nota com o seu número, a data, cada item com a sua quantidade. O que eu quero que vocês tentem pensar aí? Bom, a gente estudou duas formas de representar essa nota aqui. Na verdade, a gente estudou várias, né? Mas, aqui na sala, a gente estudou que isso pode virar uma tabela, não é isso? Que isso pode virar uma estrutura hierárquica, né? Um XML, a gente estudou isso, né? Agora, eu queria que vocês tentassem imaginar a estrutura mais simples possível que vocês pudessem representar esta nota. Você quer guardar ela no disco, tá certo? Você quer ter possibilidade de trabalhar com os itens, com cada coisa, né? Mas, e eu quero saber qual seria a forma mais simples, mais básica que você conseguiria fazer para representar isso no disco. Que estrutura você proporia que você acha que é a mais simples de todas, tá certo? Então, a gente vai tentar ir para o no SQL. A gente vai tentar pensar. Bom, eu não quero ter amarras. Eu quero guardar isso de uma forma muito simples e eu quero permitir que as pessoas recuperem isso e usem isso, tá certo? Apenas considerem que os itens, essas descrições de itens, elas poderiam ser reusadas em outras notas. Não o mesmo item, mas a descrição do item, certo? Então, podem mandar bala. É informal mesmo, é descritivo. É um exercício... Bom, então, essa questão que eu lancei para vocês foi uma provocação para vocês pensarem sobre, para vocês entenderem uma das direções. Notem. Quando eu falo de nó SQL, eu vou falar de várias direções que a gente está tomando. Por exemplo, quando eu falei para vocês na aula passada sobre o Hadoop, eu estava falando de uma das direções do NoSQL. Se vocês pensarem no Hadoop, o Hadoop, ele trata os dados como arquivos. Ele não tem aquela concepção de dados tradicional que a gente está falando. E, na verdade, a aplicação pode determinar o que são as estruturas dela e mandar o Hadoop guardar, por exemplo. Tá certo? Isso fez com que eu pudesse desenvolver coisas sobre ele, né? Como eu mostrei na aula passada. Tá certo? Bom, mas também começaram a surgir sistemas que começaram a pensar não, eu quero ter uma API ou uma forma de interagir que seja como se fosse um banco de dados. Tá certo? Só que eu gostaria de ter uma coisa mais leve, uma coisa mais simples. Então, uma das linhas que a gente vai explorar mais na próxima aula, talvez, são os bancos de dados de documentos. A gente já estudou o XML. E eles podem ser mais leves, a depender de como você trata a estrutura. Por exemplo, se você tratar o XML sem considerar o esquema, só como documentos livres, ele é bem mais leve do que um banco de dados relacional, porque você não tem o esquema. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar, a gente ainda vai ter uma certa estrutura, porque você vai ter a estrutura hierárquica do documento, você vai ter que lidar com isso, vai ter que gerenciar. Tem uma outra forma que a gente vai ver, que é o CautDB ou o MongoDB, que são bancos de dados de documentos. Eles são mais leves do que um banco de dados relacional também. Eles têm, geralmente, a depender de como você implementa, você tem uma estrutura que não vai exigir um esquema, você vai construindo os documentos lá e vai usando. Então, ele é mais leve do que isso. Eu falei já para vocês sobre o JSON ou não? Eu vou mostrar mais em detalhes mais para frente. Isso aqui é só uma introdução, porque eu vou falar de um banco de dados que eu acho muito importante, que é o banco de dados-chave-valor. Mas o JSON, ele é uma estrutura que ele derivou sobre o modelo de objetos, a notação inline de objetos do JavaScript. Então, você consegue pegar objetos que você queira guardar no banco de dados, por exemplo, e usar uma notação como essa, onde você tem lá atributo e valor, e você consegue descrever objetos dessa maneira. Então, você vai ter lá, por exemplo, desde um objeto vazio, mas você pode ter um objeto simples, nome, asdrubal, idade, 25. Então, você vai listando atributos e valores, note que, nesse caso, eu não estou muito preocupado com o tipo do dado, não tem lá uma tipagem forte, nem eu estou considerando isso. Eu posso trabalhar com vetores, como você está vendo ali em vitórias, eu tenho um vetor de elementos, e eu posso agrupar os objetos hierarquicamente. Então, eu posso botar um objeto dentro de um objeto. Basta eu abrir uma nova chave, aí ele está considerando que aquilo é um novo objeto que está dentro do objeto de cima. Então, isso é o JSON, é uma anotação que tem se tornado muito popular, e depois eu vou mostrar um pouco sobre isso. Ela praticamente consegue fazer, às vezes, do que muita coisa do XML faz, aquela estrutura hierárquica dentro do XML. Você pode usar, eventualmente, o JSON, e ela vai ser tida pela comunidade como uma forma mais simples. O XML é considerado muito carregado para representar esse tipo de coisa. Aí tem uma forma de você pegar um objeto que está na memória, serializar, descerializar, mas isso são detalhes. Mas, na verdade, essa apresentação é para chegar no que eu quero chamar de chave-valor. Porque, para mim, o banco de dados serve-valor é uma demonstração do limite da simplicidade. O que é um banco de dados serve-valor? O banco de dados serve-valor é um banco de dados... Eu vou mostrar um exemplo que eu conheço, mas que, na verdade, é um exemplo que eu tinha preparado aqui, mas que não é o principal exemplo. Depois eu vou mostrar um exemplo melhor. Imagine um banco de dados de chave-valor como um banco de dados... Essa é a API que o padrão da web tem estabelecido para você poder guardar dados a partir de uma página web. É o que eles chamam do padrão web storage. E, nesse padrão web storage, eles fizeram a previsão de uma API chave-valor. Onde? Como é que você guarda o dado? Você guarda um item, aí você tem o set item, tem uma chave e tem um valor. E o que é esse valor? Qualquer coisa. O que você quiser. Pode ser uma string, pode ser um objeto JSON, pode ser uma imagem, tá? E em alguns desses sistemas são até 64k, pode ser mais, depende de você, é um valor. Então você vai estabelecer uma chave e essa chave é única no banco inteiro. É uma chave única no banco. Aí você tem bancos que tem um gerador, ele gera para você uma chave, se você quiser. Ou se você quiser, você estabelece uma chave. Quando você dá um get item, ele retorna, você dá a chave, ele retorna para você o valor. depois você tem funções como recuperar a enésima chave, remover um item de uma chave, perguntar o tamanho do negócio, limpar os dados do repositório, você vai ter coisas assim. Então, aqui, você não precisa entender os detalhes, tá certo? Eu acho que esse aqui está, porque esse aqui é JavaScript, então eu não vou mostrar esse detalhe agora não. Era só para mostrar como seria um clássico para você gravar o item e ler o item. Porque o gravar é uma coisa assim, você dá um set item, aí você tem uma chave aqui, tá vendo? E aí você tem um valor que você quer gravar. E para ler, você vai ter um get item, a chave que você tem, e aí ele retorna para você o valor. É basicamente isso. E aí toda, toda a carga de, ah, mas e o esquema? Não tem. E a consistência? você faz na aplicação. Então, é ultra leve. O Amazon DynamoDB, ele é assim, é um banco de dados de chave valor. E, o que que a Amazon garante com esse banco de dados de chave valor? Ele consegue distribuir, paralisar, de forma muito, muito, muito eficiente. Porque como o banco de dados é muito simples, tá certo? É muito fácil você distribuir ele, sem precisar ter preocupações de consistência, de não sei o que, você entendeu? É isso que a gente chamaria também de uma consistência leve. Por que que essa consistência é leve? Porque pense comigo, que toda vez que você dá o banco de dados, a responsabilidade de definir o esquema, chave primária, chave estrangeira, consistência, toda vez que você manda ele distribuir, ele tem que achar uma solução para manter essa distribuição consistente. Então, ele, banco de dados, vai ter que ser mais complexo, ele, banco de dados, vai ter que fazer mais um monte de coisa e cada operação que você pede para ele, ele vai ter que fazer mais um monte de coisa. Ele vai ter que ter as tabelas relacionadas, os registros organizados de uma forma X lá para... Tudo aquilo que a gente estudou aqui, as indexações, as formas de organizar os dados no arquivo, tudo isso, o banco de dados tem que se preocupar. E isso torna o banco de dados pesado, as estruturas pesadas, as coisas pesadas. Quando o banco de dados é chave-valor, ele não precisa se preocupar com nada, 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 nada. Ele só precisa se preocupar com ter um índice para, ao receber uma chave, se entregar o valor rapidamente. E ponto. Então, essa é uma das tendências que o NoSQL está seguindo, de simplificar ao mínimo. O Google tem um negócio chamado Big Table, que é uma coisa um pouco mais sofisticada. ele é muito parecido com o chave-valor, mas ele tem um plus, está certo? Então, ele é um sistema de... de... gerenciamento de dados distribuídos, está certo? Para gerenciar dados estruturados, está certo? que pode crescer para petabytes em milhares de servidores. Pensem qual é a estrutura que você está... você está vendo? E esse é o tipo de coisa que eles estão pensando, né? Esse é o tipo de estrutura que eles estão trabalhando. E apenas com estruturas muito simples, como o Big Table, vão dar suporte a coisas como essa, a indexação da web, ao Google Earth, Google Finance, tá? Então, veja o que é o Big Table. Ele é uma definição bem curiosa, né? Ele é uma... é... uma... forma de armazenar, que ela é multidimensional, eu vou mostrar o que quer dizer isso, esparce e distribuída, de um... o que ele chama de um sorted map, é um formato de mapeamento de dados, classificado de alguma maneira, tá certo? Esse mapa, ele vai ser organizado pelas... linha, coluna e um timestamp, tá certo? E o que tem dentro dessa linha, coluna e timestamp, é um array de bytes, que pode ser grande como você quiser, tá certo? Então, ele é um pouco mais do que o chave-valor, porque aqui agora eu estou dando uma certa estrutura um pouco maior para a chave. Pero no mucho, tá certo? Eu só digo assim, qual é a linha, qual é a coluna e qual é o tempo, porque você pode organizar temporalmente e ele vai guardar uma stringa do tamanho que você quiser, não. É engraçado, porque o Big Table, ele é um treco muito curioso, porque no fundo, por usar a noção de linha e coluna, ele te dá a ideia de que você está fazendo uma tabela, concorda? Porque você está organizando as linhas, você está montando uma espécie de tabela, tá certo? Só que essa estrutura, ela é esparsa. Ele não vai tratar isso realmente como você está pensando, como uma tabela. Ou seja, ele não vai pegar lá para organizar todos, cada tupla numa linha ou cada coluna. Não tem isso como o Banco de Dados Relacionais faz, tá certo? Linha, coluna e timestamp é apenas uma chave, como o chave-valor. Certo? Então, ele vai pegar os dados e distribuir da forma que você estiver, inclusive no tempo, baseado nessa chave. Ele não vai montar lá um bloco que é uma tabela, não. Certo? Então, é... Claro, ele vai ter toda uma estrutura de localização, de indexação, né, que são esses chamados tablets, né, que vão permitir eu ter acesso a essas tabelas, a essas big tables que são construídas pelos usuários. Essas tabelas, elas não são tabelas relacionais como a gente trabalha tradicionalmente, tá? Eu não vou ter esquema, eu não vou ter chave estrangeira, chave primária, nada disso. Elas são tabelas num sentido mais leve da questão. Tá? Bom, eu vou...